E aí mano, esse daqui é um vídeo de Highlights jogando com alguns dos meus amigos E cara, dá um trampo absurdo pra fazer um vídeo desses Então caso vocês gostem dele e quiserem dar um like e compartilhar Eu agradeço demais, na moral O cara e o nick dele aparecem É muito engraçado Aqui, cadê? Sumiu! Fugiu, fugi, vai, não, 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 fugi Aí sim, galera Sempre pega um de Tomahawk ali, brisando, né? Vai, tá aí, nossa, vai Meu Deus, mano O último cara tava na minha mira, não, não tava na minha mira, véi A arma não atirou Morreu O cara tava atrás, mano Vai, Paulo, desgraça Mais um Ah, morreu Tem mais um ali, tem mais um ali, pô Ah, tem mais três, velho Eita, travou aqui o cara, nasci no meio Nossa, mas vai, 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 continuando Caraca, foi Foi o quê? Foi o quê? Foi quad, mas foi muito pau Eu não vi nada porque eu tava naquilo Mano, foi por cima do carrinho, velho Ah, acho que é bom, mano O carrinho do AB, mano Achei que tinha pego, mano É emoção Foi bonito, mano O cara não entendeu nada, mano Nem eu entendi Mas tem um cara, mano Nossa, velho Ah, difícil, sem split Ah, não pega, velho Não pega Tentei dar um 360, não, scope Nossa, que turno Meu Deus, que turno Aí vai, 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 tá ripouro Mano, esse já Nossa, que ele Tem isso do chat do Cold War aqui Ele corta, velho Corta no meio da frase dos caras Olha, olha esse, cara Olha esse japonês Queima a roupa, velho Tá muito rápido Tô cara, olhando Os mentirosos Não, mano, já tinha morrido Olha isso aí, mano É mentira, velho Mentira Tô olhando, tô olhando Narra mais aí Olha lá, cara Vai fora A mira pulou no cara lá Você viu Hack, mano Ai, ai Ai Ai, ai Vai ficar com os caras de novo, mano O que é Seria interessante Vai ficar com os caras de novo O que é Ai, ai Ai, ai Ai, que cara Que cara Ai Ai Mais uma vez que eu vou Eu vou pra minha MG84 Eu falei, mano Sim Ai, ai De novo Que isso Quer ver Pra não cair com eles Bota um delay Lá na hora de boost E aí, mano Não quer cair contra mais não Não tava fácil Ah, mas Pô Você tinha que ter vergonha De usar hack E morrer Sério Tu tinha que ter vergonha Usa hack e morre Cara Tu teve 10 Tu teve Você morreu 10 vezes Com hack ainda morreu Mais de 20 vezes Você morreu 10 vezes Você tinha que ter vergonha Você tinha que ter vergonha Agora não? Não, não Agora não Eu não vi nada Sua merda, mano Nossa, a frente Diminuído Deixa eu pintar o Hã? Ah, mano Você não tem risco de ping Eu tô com um quadro 200 Ou fala Vem 4 feed Pô, cara O cara sumiu, mano Faltou um pra kill chain, cara Nossa, Paulo Oi Que isso, mano Que isso Que de babu Eeeeeee Vai pro lado 3 4 4 Atrás de mim, mano Que bota Nossa, velho Foi que eu tinha, cara Foi, velho Meu piruzão Calou a barra Vai, chat Nossa, hit no no scope triple, velho Cê é louco É, é Nossa, foi hit mesmo Salve, Paulo Eee, que legal de respawn, hein, mano O cara do nada O cara do nada mandou um salve-paulo, mano Que susto, velho Paulo, eu te amo Eu te amo, cara Me bota no seu porão, por favor Me bota no seu porão É Bolsonaro ou não é? Não sei É louco Motosserra aqui Ah, vou virar a zé do motoquinha, mano Nossa, mano do zéu Mano do zéu Ai Mano do zéu Não Fazendo missãozinha Só os joguinhos da doerinha Só matando eles Só os joguinhos Poxa, o cara sumiu, velho Eita Olhe pra mim, olhe pra mim, chat Olhe pra mim, chat Procurar o scope último No pego Ah, costurar o Não, eu nasci na hora Começou Viadão, eu olhando pra aquela Mordendo assim Mas depois Por que aquele dedo subindo Mas que? Hehehe Ai, ai Estou lendo pra ele Calar a mão É Um bagulho Esse PC estava costurando Não é? Mano, eu olhei Bota a mão Nossa, olha como é que vem, Paulo Curtiu, curtiu, curtiu Aham Eu estou vindo Eu estou vindo no corpo dele Aham Vai, vai, vai Vai, vai Ah, você morreu Que merda Foi no escopizinho Eu estava perto Ah, mas foi, mano Nossa, eu passo um tribo Colátero na minha frente Tira no quad Toma aí Vai Tudo split Cara Nossa Gretado De hit Beleza Até parei aqui Tempo Tira no meu corpo aí Que eu já estou aqui de volta Não me falta sem um infeliz Aqui pra tua Ai, ai O cara segura Caralho O cara está atirando O cara atira Gosa Vai, vai Vai, vai Tô tentando sair Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mano, não dá tempo de atirar, mano Não está dando Não está dando Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Se você está instantânea Assim que visse um cara Seria mais legal Se tivesse pelo menos Para me mirar Ó Ó O cara me deu raiva Paulo O cara mandou Paulo do nada Paulo, velho Não Eita Velho, quero ver Todo mundo falando Nessa O cara Deivou Ai Casado Ô Ô Ô Paulo Ô Xote Lembra de mim Paulo, eu te amo Cara Xé Velho